Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado! Estou passando para te fazer um convite. Não, não. Mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude o canal a fazer o canal crescer. É muito importante para mim que o meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Like. Ative o sininho, que assim que o novo conteúdo entrar, vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. Ah, o convite é o seguinte. Você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br No Instagram, arroba TV Saudades Oficial. No TikTok, arroba TV Saudades Oficial. E no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, olá, saudadistas. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui acompanhando uma grande entrevista do TV Saudades. Mais uma entrevista do TV Saudades. Hoje com a querida atriz Ângela Vieira. Ângela, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Américo. É um prazer. A ideia aqui, Ângela, é entender como você vê o ofício. E eu gosto de começar sempre pelo princípio, o teu princípio. E a pergunta que eu faço é, qual a primeira lembrança que você tem de contato com a arte? A minha primeira lembrança é bem remota, porque eu tenho exatamente essa lembrança ainda viva na minha memória, que é estar no palco do Teatro Municipal aos 7 para 8 anos de idade, fazendo parte da festa de encerramento de uma academia de balé. Porque eu fiz dança durante muitos anos e pode-se dizer que, pode-se dizer, não, certamente foi a minha primeira profissão. Então, essa lembrança é uma lembrança muito viva ainda na minha memória. E, posteriormente, eu saí dessa academia para entrar na vida acadêmica da dança. Juntamente com o Corpo de Baile, depois que eu me formei na Escola de Danças, eu fiz uma faculdade de desenho industrial. Só depois é que eu comecei a fazer teatro. Portanto, eu tenho várias lembranças. Deixa eu te dizer uma coisa. Você disse que eu tenho 7 anos num palco. Mas, para poder estar no palco, você estudou. Você fazia balé. Eu estava aprendendo. Mas, decisão sua ir para o balé ou dos teus pais? Não. Com essa idade, eu acho que há uma vontade, não uma decisão. Na verdade, a minha mãe me colocou no balé por orientação de um ortopedista. Eu estava pisando com as pontas dos pés voltadas para dentro. E ela achou que poderia ser um problema clínico. Me levou ao médico. E ele disse, não, é apenas um vício. Que tal colocar na dança clássica, que tem exatamente o movimento contrário, os pés para fora. A posição da bailarina sempre no deor, não no andedã. Sempre no andeor, como se diz na linguagem da dança. E, daí para frente, eu realmente tive muita paixão. Então, fui gostando cada vez mais de fazer dança. Então, e aí você teve esse começo, estudou, foi fazer desenho industrial. Mas a atriz surgiu? Em que momento que você decidiu que seria um caminho? Olha, eu já fazia televisão há um ano. Depois que eu me formei na faculdade, eu dei uma parada, assim, de seis meses na minha vida para me centrar e saber exatamente que caminho eu queria trilhar. Já tinha idade para isso, né? E aí eu tinha muita vontade de trabalhar com a palavra. Então, eu achei que eu poderia tentar aprender, fazer e estudar teatro. E eu fui muito incentivada por um grande amigo, um grande ator e diretor que já não está conosco, que é o Céssio Tirê, que foi quem me orientou em leituras. Leia isso, leia aquilo, vá ver essa peça, vá ver aquela peça. Enfim, eu fui aprendendo, fazendo. E eu estreei em teatro em 79, um ano depois que eu tinha ido para a televisão. Onde você fez Planeta dos Homens na televisão, né? Eu estava fazendo Planeta dos Homens. Eu fui fazer o Planeta dos Homens em 78. E foi nesse ano que eu tirei a minha documentação formal de atriz, no meu DRT, que tem apenas três dígitos, porque foi nesse ano que todos nós deveríamos nos ligar, nos oficializarmos, vamos dizer assim. Então, no ano seguinte, eu fui fazer teatro, em 79. Foi quando eu estreei com a peça do Milão Fernandes, A História é uma História, com direção do Jô Soares. Eu tenho aqui que você fez uma peça infantil antes disso. Fiz, é verdade. Chapeuzinho quase vermelho. É, é. Foi nesse período também? Foi um pouco antes, foi em 78 ainda. Foi em 78. O elenco era um elenco da dança. Era um elenco ligado à dança. Você já tinha feito também o teatro, o espetáculo como bailarina. Brasília no balé? Não, Brasília no balé não. Você deve estar falando do espetáculo no Hotel Nacional, que chamava, eu não lembro o nome do espetáculo, mas era um grupo do Corpo de Baile que fazia a parte de dança, que era a direção da Leda Yuki, uma professora de dança clássica. Eu fiz seis meses esse show. Eu não me lembro o nome do show. Brazilian Follies, pode ser? Talvez. Ah, Brazilian Follies, isso. Brazilian Follies. Pode ser? Então é isso. É, e tinha muitas atrações, tinha, enfim, era um show no Hotel Nacional e tinha um grupo de dança clássica. A minha história como bailarina durou oito anos no Corpo de Baile do Teatro Municipal. Eu fiz a escola de danças formalmente, eu entrei na quarta série, cursei até o oitavo ano, que era o último ano, e prestei concurso para o Corpo de Baile. E uma vez no Corpo de Baile eu fiquei oito anos dançando o repertório da casa e fazendo, paralelo a isso, uma turnê com um grupo do próprio Corpo de Baile pelo Brasil, com dois espetáculos, quer dizer, duas programações que a gente dançava por esse Brasil afora. Só depois disso, que como eu te falei, eu senti vontade de trabalhar com a palavra, e eu aí tomei a decisão de me desligar do Corpo de Baile para ingressar numa carreira de atriz. Aí você tinha me falado do Céssio Ferreira. A pergunta que eu te faço é a seguinte, a vontade de ingressar na carreira artística é porque você tinha ídolos, você tinha artistas que eram referência para você? Olha, posso te dizer somente um fato. Eu tinha vários artistas como referência, eu sempre gostei de teatro, eu sempre gostei de ir ao teatro. Mas a minha mãe me conta que aos 10 anos de idade eu já fazia dança antes de entrar para a escola de dança, evidentemente, porque eu só entrei com 15 anos. E o meu professor da época, ele era coreógrafo de todos os espetáculos musicais que aconteciam na cidade. Porque lá atrás nós tínhamos musicais. Bibi Ferreira foi estrela de vários, My Fair Lady, Marília Pera fez como vencer na vida sem fazer força, para citar apenas dois. Depois houve o hiato e, graças à Cláudia Raia, voltamos com os musicais no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas, voltando, a minha mãe disse que, quando me levou para ver My Fair Lady, em determinado momento, eu falei para ela, eu quero ser isso quando eu crescer. O ser isso quando eu crescer, nós sabíamos que era o que estava acontecendo no palco. Portanto, eu manifestei uma vontade de ser atriz sem exatamente saber o que era uma atriz. Era a sensação de prazer que me tomou ali naquele momento, uma criança de 10 anos. Então, foi a minha primeira manifestação. E durou bastante tempo até eu ingressar nessa carreira de atriz. Agora, Gerardo, eram os palcos. Eram os palcos que te interessavam. O teatro? Sim. Eu pergunto isso, se você tinha ídolos, porque a pergunta seguinte seria assim, como é, de repente, virar colega de pessoas que você admirava? Você lembra a primeira pessoa que você trabalhou, que você falou, puxa vida, estou trabalhando com tal pessoa? Teve isso? Olha, exatamente uma pessoa assim, eu não lembro. Mas, voltando a citar a Bibi, nós ficamos amigas. E a Bibi foi uma pessoa que me emocionava muito pela grande artista que foi, grande atleta. Fazendo a palavra, fazendo o canto, fazendo a dança, ela era primorosa. Outra grande, grande, grande referência que eu sempre chamei de amestra é a Marília Pera. Eu acho que uma atriz como a Marília vai ser muito difícil aparecer outra. A inteligência cênica da Marília, o talento, é uma coisa assim, estupendos, impressionantes. Temos Fernanda, temos Fernanda conosco. Essa potência, essa mulher incrível, essa atriz, assim, que sai para os povos. Exuberante. Temos Irene Ravache, tínhamos Dina Sfati, a Clara Timber. Temos Vera Rose, temos mulheres, estou falando das mulheres, mas temos atores maravilhosos. Então, assim, é evidente que, ao longo da minha vida, quem veio primeiro, certamente eu assisti e reverenciei. Agora, Angela, então, exatamente isso. são anos de carreira já. Você deve ter... Quatro anos. Você deve ter vivido situação contrária. Qual seja? Puxa, Angela, eu acompanho você desde que queria... Jovens atrizes e jovens atores que ingressaram na posição quando você já tinha um tempo de carreira, reverenciaram em você. Você já sentiu isso em algum momento? Olha, na verdade, assim, já há, mas eu acho que as coisas... Os tempos mudaram um pouco, sabe? Eu acho que pode ser um pouco de saudosismo, não sei, mas eu acredito que, na época em que eu era espectadora ainda de teatro e iniciante em teatro, nós tínhamos uma... Talvez um número menor de atores, que faziam muito teatro. A televisão, na verdade, tinha o seu papel, tinha a sua luz ali, mas eu acho que era tudo muito menor. Hoje em dia, eu acho que está tudo muito espalhado, muito grande. Os elencos em televisão que as pessoas veem, televisão, até hoje veem televisão, veem canal aberto, são elencos imensos, o mundo mudou, a premência é outra, o ritmo é outro, e, graças a Deus, temos vários grupos de teatro que fazem um teatro de qualidade, pelo Brasil afora. Então, acho que isso mudou um pouco. Acho que, na minha época de adolescente, nós éramos menores, em número menor. Você está falando para mim, de repente, uma coisa que acho também, é que a relação do jovem ator com a carreira, hoje, é diferente do que foi para você, jovem atriz? Sim, sim, é diferente. E isso se dá a alguns fatores, incluindo a televisão. A televisão é um veículo que chega dentro da sua casa de uma forma imediata e leva um tipo de imaginário para as pessoas, com uma coisa do glamour. Aí veio a rede social, as pessoas fazem coisas na rede para terem não sei quantos mil seguidores, tudo ficou muito rápido, tudo ficou um pouco diferente. Então, a gente tem que entender esse fenômeno, que não é bem um fenômeno, é o passar do tempo. A gente tem que entender um pouco isso. Agora, acho que tem muita oferta, muita coisa, sabe? Mas acho que o teatro resiste muito bem e resiste com muita categoria, até hoje. Gente jovem fazendo bom teatro, sabe? Boas escolhas. Então, tem um lado positivo, um lado negativo, mas tem o seu lado positivo também. Agora, Angela, independente dessas mudanças todas que aconteceram nesse processo, a gente mora no Brasil, a gente vive no Brasil, onde a arte nunca foi valorizada, sempre foi muito instável ser artista no Brasil em qualquer atividade artística. Em algum momento, por causa dessa instabilidade, a Angela Vera pensou em desistir ou agregar ao trabalho outro trabalho para se sustentar? Não. Não. Eu tive sorte na minha vida. Eu sempre vivi na minha profissão. nunca pensei em parar. Uma vez que eu cheguei, eu tive, sim, a sorte de escolher, como eu te falei. Eu tive um apoio na casa dos meus pais para poder fazer uma faculdade, um corpo de bairro, mudar de ideia, não seguir a carreira da faculdade, uma faculdade cara, eu estudei na PUC, mas eles me deram total liberdade para eu ir atrás do meu prazer e da minha realização profissional. isso é... Eu tenho, assim, um profundo carinho e agradecimento para essa postura. Então, não. Agora, é engraçado você estar me falando isso porque você é de uma geração de atores e os que te antecederam e até, acho que uma geração depois, sofreu preconceito por escolher a carreira de artista, porque artista ou era vagabundo, ou era prostituta, ou era maconheiro, felizmente, você não teve isso, dos teus pais, mas você sentiu isso de algumas pessoas próximas? Não. Não senti, não. Mas era fato, não é? Era fato. Sim, e um pouco antes de eu ter escolhido a carreira, não pela minha idade, mas um pouco antes de eu ter escolhido a carreira, muita gente passou por isso. Antigamente, você tinha uma carteira de prostituta, você não tinha o DRT, é louca. Mas eu não cheguei a sentir comigo isso, até porque dentro da minha casa, como você já falou, eu não tinha esse tipo de preconceito. Aliás, na minha casa, na minha formação, sempre entrou que o preconceito era nefasto, seja ele qual for, qual fosse, entendeu? Então, eu não cresci com esse tipo de situação. Por isso, para mim, hoje em dia, é muito difícil de lidar com o preconceito que acho que voltou um pouco, com uma carga um pouco maior, porque nós estamos em 2023, e isso aí já era para ter acabado há muito tempo. Agora, Angela, você disse que, graças a Deus, sempre viveu o teu trabalho. Mas você, tem pudor em pedir papel, em pedir trabalho, ou você nunca precisou? Se precisasse, pediria? Como é que é aí? Como é que você pensa isso? Eu penso que deveria ser normal. Se você sabe que vai acontecer um trabalho, seja ele ou no veículo que for, e você se identificar com aquele trabalho ou com aquela personagem, você ir e falar, olha, eu estou agora disponível e gostaria de me candidatar a essa personagem. Eu acho isso absolutamente normal. O grande problema é o lado de lá não achar. Esse é um grande problema, porque eu acho que, de uma certa forma, a gente trabalha contra a gente. Isso seria absolutamente natural e temos a figura do agente, que não é uma figura tão valorizada como fora do Brasil, como nos Estados Unidos, por exemplo, como na Argentina, por exemplo, para trazer mais próximo de nós. Isso deveria ser absolutamente normal e é meio visto como uma coisa menor, quando na realidade não é. Então, nós mesmos, nós, profissionais, trabalhamos contra nós mesmos quando pensamos dessa forma. Porque, na verdade, não é pedir, é oferecer, você está oferecendo o seu trabalho. É lógico. É essa que deveria ser dito. Por conta disso, por conta disso, eu me ofereci a poucas pessoas, porque sabia que as pessoas a quem eu estava me oferecendo eram absolutamente, viam isso como uma coisa normal, não como uma coisa menor. Eu não teria problema, como não tive, de já ligar para diretor e falar, olha, eu estou disponível. Se tiver um papel para mim ou você vai fazer esse espetáculo, eu estou disponível. se tiver um papel para mim, eu gostaria. Isso é natural, você dizer sim ou dizer não. Mas, para certas pessoas, depois que você se oferece, você fica vista como, olha lá, foi pedir um papel. Estou falando isso porque já aconteceu com vários amigos meus. Eu sei que acontece porque, nesse trabalho, algumas pessoas já relataram para mim que foram mal vistas por pedir, enfim, oferecer, na verdade. oferecer o trabalho. Eu acho que é um desserviço isso total, sabe? É uma distorção do poder, do pretenso poder, sabe? Que essa outra pessoa está tendo do outro lado de decidir se vai chamar esse ou aquele profissional. Acho que é uma coisa, eu vou usar uma palavra que eu acho que é bem legal, cafona. Assim como, é compreensível, você ouviu, não, não tem papel para você nesse momento. Você vai ficar amadoado? Porque o sim ou não, o sim ou não, fazem parte da vida. Perfeito, é isso aí. Quero falar um pouco de composição com você, Angela. Você, você, primeiro você fala o personagem ou a personagem, qual é a linha que você segue? Eu falo a personagem. como é que a Angela Veira constrói, primeiro quero saber o seguinte, até que ponto o ator tem liberdade nessa construção? E como é que você faz a composição do teu personagem? A partir do emocional, de dentro para fora? Ou você precisa de alguma coisa externa? Visual, andar, roupa? Como é que, em geral, é o teu processo? Bom, em primeiro lugar, são dois processos diferentes. Eu não posso falar muito de cinema porque eu fiz muito pouco cinema, mas em teatro e televisão tem uma diferença que é o tempo. No teatro, você tem um pouco mais de tempo para chegar na personagem. Na televisão, o próprio veículo tem um tempo diferente, então você tem que chegar mais rápido. Eu sempre fui muito observadora, eu acho que é um pouco de um defeito de formação profissional, como dizem. Eu posso, por exemplo, entrar na sua casa e não saber nem que cor é a sua parede, mas, em compensação, eu vou observar muito você. Se você tem um hábito assim ou assado, o teu jeito de falar, o teu jeito de se movimentar, a gente vai buscando inspiração no que a gente vê. que, por exemplo, se eu pego uma personagem que eu acho que tem um perfil mais introspectivo, automaticamente eu vou me ligar em pessoas assim e vou pegar emprestado uma coisa aqui, outra coisa ali, vou botar a minha forma e esse processo é fascinante, esse processo é lúdico, esse processo é delicioso, porque você fazer parte, fazer de conta que é outra pessoa é muito interessante. Então, o meu processo é de observação e eu sempre fui assim desde criança, porque eu tenho cinco amigos muito próximos desde a época que nós éramos estudantes do ginásio, desde que nós tínhamos 12 anos de idade e eles me contam, de vez em quando a gente se encontra, que eu imitava muito as pessoas, imitava os professores, depois eu fui me lembrando que realmente eu imitava os professores, eu gostava dessa coisa, brincadeira, não era uma sacanagem para os professores, não à toa começou no Moro pela TV, né? É, e imitava a voz, a minha primeira lembrança do teatrinho na TV é do Teatro Troll, que tinha Zilka Salaberri, Paulo Padilha, Roberto de Cleto, Ganzaroli, Norma Bloom, eu ficava fascinada naquele teatrinho, porque não tinha muito teatro infantil na minha época. Então, a arte do ator é a arte de observar, eu acho. Legal. Agora, personagem construído ou em construção, você diria para mim que a Ângela Vieira se permite habitar aquela personalidade ou permite que aquela personalidade habite em você? No seguinte sentido, Ângela, durante período de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, a convivência com as personagens existe? Ou elas existem... Às vezes. Às vezes. Às vezes tem personagens que a gente custa entendê-las, sabe? Ou pelo menos a gente não se sente ainda confortável para vesti-las. Então, às vezes, a gente... Eu acho que como todo trabalho, quando ele te requer mais atenção, seja ele em que canal for, você se dedica um pouco mais a ele até você conseguir destrinchar, dominar, passear ali com mais intimidade. Eu não tenho essa coisa de ficar... Não vai aí nenhuma crítica, mas eu não tenho essa coisa de ficar completamente tomada ali e ficar inviável na minha casa ou com as pessoas próximas. Não tenho. Mas tem um período que eu preciso, sim, ficar um pouco mais quieta para entender e absorver aquela criatura que eu vou habitar. Então, você... Está perfeita. Agora, tem uma coisa. A televisão, mais do que o teatro e mais do que o cinema, sempre aproveita o rosto novo, jovens atrizes, jovens atores e explora a beleza. Você foi uma mulher... Sempre foi uma mulher bonita. Você foi escalada em algum momento pela beleza? E, se sim, quando você acha que você passou a ser escalada pelo talento? Eu acho que eu comecei... Você está falando de televisão, porque no teatro isso não rola. Então, por isso que eu falei. Televisão acontece. No teatro rola bem menos. Rola um pouco também, mas muito menos. Aonde? No teatro rola também, mas menos, bem menos. É, mas no teatro muito menos. Porque você pode, como eu te falei, você tem um tempo para se adequar e, se você mentir bem, o público vai acreditar. Entendeu? Então, você não precisa ser tão óbvia. Você pode trabalhar aquilo e mentir bem. mas, assim, eu acredito, certamente, que o que aconteceu foi o seguinte. Como eu tenho uma postura que veio da dança, eu faço do meu corpo o que eu quero. Eu posso ficar do jeito que eu quiser. O meu corpo eu domino. Não tenho o menor problema. Eu posso fazer uma mulher manca, eu posso fazer uma mulher voltada para dentro, eu posso fazer uma mulher amarga, eu posso... Isso tudo reflete no corpo. Uma mulher feliz, uma mulher sensual, uma mulher envergonhada. Isso tudo, o corpo fala junto. Então, nesse aspecto, eu faço o que eu quero, mas eu tenho a postura da bailarina, porque a bailarina morou comigo durante anos a fio. Então, passou a ser um hospedeiro no meu corpo. Esse jeito de andar, esse jeito de falar. Eu não saio desse preso que eu tenho. Foram muitos anos assim. Como a televisão é um veículo mais imediatista, eu acho que é mais fácil escolher as personagens semelhantes aos atores. Então, eu sempre fiz Mulheres Ricas, sempre fiz Mulheres Bem-Nascidas, Mulheres Elegantes, e tudo o que eu pedia a vários diretores, ela falou, deixa eu fazer uma personagem popular. Fiz duas apenas, em que eu me esbaldei. Mas foram apenas duas dentre as tantas em televisão. Teatro não, teatro você vai, você escolhe, você vai para onde você quer e é muito mais prazeroso, porque você começa a jogar nas onze. Então, na televisão, infelizmente, fiz ótimas personagens chiques, ótimas personagens elegantes. Gostava das minhas personagens todas, mas eu tenho muita vontade de fazer uma personagem popular. essa tua resposta me lembrou uma resposta que o Edwin Luiz me deu aqui. Ele falou que ele tem vontade de fazer um favelado, mas que a aparência dele ninguém está. Ele é um horde, né? Ele é um horde, Agora, nesse sentido, eu estou falando agora em qualquer veículo, tá? E você não precisa nem dizer qual. Mas já houve momento que você se arrependeu de ter aceitado o personagem e já houve algum momento em que você, por qualquer motivo, não aceitou e se arrependeu? Coincidentemente, foi na mesma época. Eu aceitei fazer uma personagem que já tinha me chamado e recusei outra que estava me chamando. do mesmo veículo e me arrependi. Nos dois casos. Hã? Se arrependeu de ter feito essa escolha, escolhido um e não o outro. Me arrependi da escolha. Me arrependi da escolha. Mas acontece, né? A gente não consegue prever, a gente consegue imaginar o futuro e às vezes a gente imagina equivocadamente. Mas, de um modo geral, em teatro, nunca me arrependi. Agora é isso. Nunca por quê? Hã? Não, continua, continua. Eu nunca me arrependi em teatro porque teatro você tem uma outra escolha. Você sabe o início, o meio e o fim do trabalho. A televisão é aberta. O personagem pode começar de uma maneira e terminar de outra. Começar bem, terminar mal. Começar mal, terminar bem. Então, é jogar no escuro. Agora, existem personagens em televisão que você sabe que vão ter uma consistência do início ao fim da novela. pode até não ter o trilho que você esperava, mas é bom. E tem outros que você, infelizmente, fala, que pena. E acontece. Agora, Angela, o que te leva a aceitar ou a não aceitar um convite? A personagem. A personagem? logo em seguida e logo em seguida em teatro. Quem é que está envolvido? Em televisão, você não tem essa possibilidade, porque é um elenco enorme, é outra maneira de trabalhar. Estou falando só em teatro, televisão, como te falei, fiz muitos conhecimentos. Mesmo assim, eu comei aqui, acho que tem uns dez filmes, viu? Eu? É, se tiver errada, dois, quatro, não sei se chega a dez, mas é muito pouco numa carreira de quarenta e três anos, é muito pouco. Sim, sim. Mas, enfim. Mas, mesmo assim, é mais do que muita gente, viu? É, não sei. Mesmo assim, é mais do que muita gente. Agora, então, a gente está falando dos personagens, quais para você, me cita dois, personagens mais marcantes, assim, que mais te deram prazer? No teatro e na TV? Na carreira. Olha, em teatro, eu fiz uma personagem que foi, me pegou, assim, de uma forma muito profundamente, que foi uma peça do Jô Bilac, chamado Matador de Santas, com direção do Guilherme Leme. Era uma coisa que eu nunca tinha feito, era uma mulher estranhíssima, que ela é uma mulher amarga, muito amarga, mas com muito humor, muito humor. E eu estava muito bem assessorada ali com o Turico Pereira, o Rafael Sieg, e a Isabela Bicalho. Eram os outros três atores, embora a minha personagem tivesse um tamanho maior. e essa personagem eu tive, assim, guardo com o maior carinho, que foi um estudo de corpo, de composição, de fala, de olhar, de gesto, foi uma maravilha trabalhar. Em televisão, pra citar um e um, não é só, não ficar aí numa digressão, em televisão eu gostei demais de fazer a... Pois é, eu gostei muito de fazer duas personagens, que foi lá atrás, que não foi na TV Globo, foi uma produção independente que passou na TV Bandeirantes, uma novela do Alcione Araújo, com direção do Jaime Monjardim, chamada A Idade da Loba. Foi a minha primeira protagonista, e era museu e Beth Faria. Era uma personagem linda. Como chamava? Como chamava? A Idade da Loba. Não, a personagem. É, Irene. Foi um arco, assim, eu tinha como parceiro Juca de Oliveira, Paulo Goulart, Beth Faria, então era um prazer e um aprendizado muito prazeroso, sabe? E uma outra personagem também que eu fiz assim com muito carinho foi uma personagem pequena que ela tinha uma participação de 20 capítulos numa novela chamada Fina Estampa e ela só voltava no final. Era uma personagem deliciosa porque eu fazia duas personagens em uma. Ela era uma atriz decadente que estava fora do mercado, já estava virando uma gorodeira completamente já à margem e era contratada por ter sido uma atriz, não estava mais exercendo, era contratada para se fazer passar por uma mulher fina, uma criadora de gado do centro do país. Então, eu tinha duas personagens em uma, uma que eu pude me esbaldar nessa coisa do humor, né? Que não precisava ser, não tinha comprovínio com a beleza, não sei o que, mas ao mesmo tempo ela se transformava numa mulher muito chique e que essa personagem eu guardo com muito carinho. A Mirna e a Gisela. A Mirna e a Gisela. A Mirna e a Gisela. A personagem, uma novela do Agnaldo Silva com direção do Wolf Maier. Agora, eu vejo aqui que você fez, onde é que está? Que você fez em Constituição de Adolescente, você fez um episódio cujo personagem chamava Ângela. Eu não lembro. Então, eu ia te perguntar isso, como é que é ser chamada o personagem tem o teu nome? Confissões de Adolescente? É, pelo menos foi na pesquisa que eu tenho aqui, o episódio chamava Que Droga e você chamava Ângela. Era um episódio, você sabe que eu não me lembro, isso deve ter sido há muitos anos atrás, foi um episódio só. 94. Então, mas a única vez que você fez Ângela foi essa vez que você não lembra. Pois é, e acho curioso eu não lembrar por ter o mesmo nome da personagem, 94? É, é o que tem aqui, pode ser que tem, pode ser que... Mas aonde? Que emissora? Na Rede Globo? Confissões de Adolescente, não, né? Confissões de Adolescente não foi na Rede Globo, acho que foi em Bandeirantes, não foi isso? Pois é. Foi imediatamente antes de Idade da Luba. Não tenho essa lembrança, porque eu fiz alguns episódios de programas que eram semanais, né? Eu quero falar sobre isso depois, exatamente. eu fiz alguns assim, Você Decide, Quarta Nobre, então isso fica um pouco... Caso Verdade. Caso Verdade, isso eu sei que eu fiz, mas eu não tenho uma lembrança clara, porque era um episódio só, mas esse eu não me lembro, mas se está aí é porque eu fiz. Então, agora diz uma coisa para mim, Angelana. O que é mais desafiador, o mais difícil para você como atriz? Faz aquela personagem, você é carioca, né? Você é urbana, nasceu no Rio de Janeiro. Faz aquela personagem, por exemplo, a rural do século passado. a pessoa que você não conhece, é mais distante de você ou aquela que de tão próxima, de tão parecida, cutuca as próprias feridas? Qual vai mais desafiador, qual que é mais gostoso, qual que é mais... Enfim. Olha, eu sempre acho que a mais diferente de mim é mais desafiador. Sem dúvida. Para mim, pelo menos. Agora... Para mim é... Agora, mas a próxima que mexe nas próprias feridas, ela pode ser catártica? Você sabe que eu não misturo muito isso, não? Não. Eu não misturo mesmo. Eu não misturo mesmo. Pelo contrário, se toca em alguma ferida, é muito legal, porque eu já sei o que eu passei e como eu passei. Eu não brigo com isso. e eu tive, acho que talvez, um ou dois exemplos, duas situações, em que eu falo que passei por isso. Mas é muito, muito pouco. Então, eu não me ligo nisso, sabe? Não me ligo mesmo. Eu não costumo ligar minha vida à personagem. Eu vou inventando. Quer dizer, eu tenho o material que vão me dando, a sinopse, e aí eu vou tentando inventar coisas. Por que ela foi assim? Deixa eu imaginar aí. Então, ela teve uma infância. Isso é um processo delicioso de você montar. Agora, por exemplo, falando de cinema, é a responsabilidade maior? Eu sei que você fez, eu estou falando de cinema porque eu sei que você fez o cinema, Silêncio no Estúdio. Você fez esse filme, não fez? Só Botei Voz. É um documentário sobre a Edna Savagé. A Edna Savagé. Isso que eu ia te perguntar. Eu fazia a voz da Edna. Tá. Foi a única vez que você deu vida, ou no caso, aí no caso, você deu voz, mas você já deu vida a um personagem que tem existido, uma personagem real? Você acha que a responsabilidade seria maior? É a maior responsabilidade para o ator que faz isso? Não, eu acho que é uma personagem conhecida, então, você tem que ser o mais fiel possível ao que essa personagem foi, porque ela não depende só da sua criatividade, pelo contrário, ela depende da sua pesquisa, quanto melhor for a sua pesquisa, melhor você fará a personagem. Então, mas isso não é uma responsabilidade maior? Porque o personagem ficcional, você viaja a ele. Eu acho que a responsabilidade de estar na frente de uma câmera é a mesma sempre, ou quando abre a cortina. Perfeito, perfeito. Final do trabalho. Última sessão, último take, acabou, amanhã não tem mais. Qual é a sensação que a Ângela tem? Luto, vazio, alívio, missão cumprida? eu já tive muitos, muitos, muitos lutos, muitas saudades antecipadas e já tive pouquíssimos ufa. Alívio, espera. você falou daquelas personagens que foram marcantes para você. Se houvesse uma estante imaginária com várias prateleiras para você colocar os personagens, elas ficariam em prateleiras diferentes, não é? Ficariam, essas que eu citei ficariam, mas não tanto com uma diferença abissal entre as outras, mas é porque acabou que eu fiquei com mais carinho e mais afinidade com essas personagens. Mas não é uma coisa tão... A gente falou dos personagens marcantes para você, mas são mais de 40 anos de carreira, o público vai se renovando e sempre tem para o público duas ou três personagens marcantes que você fez. Quais você apontaria? a Janete de Terra Nostra, a Virgínia de... Hã? Você tem burra, você lembra bem os nomes das personagens. Lembro, claro. A Janete de Terra Nostra, a Virgínia de Pura Amor, essas duas foram muito marcantes. Por incrível que pareça, essa personagem que eu falei foi uma participação que era Gisela e... Mirna e Gisela. Mirna, Mirna, Mirna. Por incrível que pareça, foram personagens episódicos, mas que foram marcantes. Fica no nome da... e a Esmeralda de Coração do Estudante, uma novela... A seis. Que eu adorei fazer, que era uma coisa meio mineira, que eu tinha um bordão que era... Não, não era a Esmeralda, estou fazendo confusão. A Esmeralda era que era mineira, mas que é uma personagem deliciosa também, que eu fiz da novela do... Emanuel Jacobina era o autor. E a outra, Ava Maria, que tinha aquele bordão etalele, que era uma nordestina, uma coisa assim, que foi uma delícia também. Eu fiz personagens que eu... que eu tive muito prazer, muito prazer em fazer. Eu fiz boas personagens, isso é uma coisa gostosa, é uma lembrança gostosa, sabe? De um trabalho que a gente se divertia no set, era muito legal. O Eita, Lelê, foi muito marcante mesmo. Esse que eu queria te perguntar foi você falar do bordão. Como nasce o bordão? O bordão vem escrito ou ele é criado ao longo, no decorrer da novela? Olha, eu já passei pelas duas situações. Eu já passei... O Eita, Lelê, era escrito... O Eita, Lelê, era escrito. Mas, como a nossa arte é observar, eu pego coisas de amigos, eu pego coisas de pessoas que nem são amigos, mas falam que coisa interessante, um dia ainda vou encaixar isso numa personagem. Foi assim, com dois bordões. Eu tinha um amigo já falecido que sempre começava a frase assim, presta atenção. Mas era assim, com essa coisa devagar, com esse ritmo. Presta atenção, minha filha. Vou falar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o presta atenção, numa roda de amigos, em que ele fazia parte, virou meio assim, presta atenção. E eu levei isso de uma outra maneira para a Esmeralda, que era meio mineirinha, que falava aqui, Matheus, que era o meu filho, Ricardo Blá. Ricardo Blá, não. Caio Blá. Caio Blá. Caio Blá. Ricardo Blá, teu filho? Meu amigo, é. E eu falava, presta atenção, Matheus, aqui, presta atenção. E o bordão da Gisela, de Senhora do Destino, que era uma personagem deliciosa do Aguinaldo, que eu estava em ensaio, tinha acabado de fazer uma peça com a Estela Maria Rodrigues, e durante os ensaios, eu não sei o que aconteceu, que nós estávamos sentadas uma ao lado da outra e alguém no ensaio fez uma observação, nós olhamos uma para a outra como se tivéssemos ensaiado isso e falamos, que situação. Na hora, todo mundo riu do elenco, eu falei, nossa, isso é uma coisa legal, vou levar isso para a Gisela. E a Gisela tinha o que situação de várias inflexões diferentes e virou um bordão que até hoje as pessoas no meu Insta falam. Qual é a novela? Do que situação? Senhora do Destino. Senhora do Destino, do Aguinaldo, em direção do Wolfe. Que barato. Eu lembro da situação. Aliás, eu preciso fazer um parêntese, porque eu fiquei muito emocionada quando eu entrei no estúdio e vi qual era o meu núcleo. Assim, eu não tinha tido ainda aquela... A ficha não tinha caído. No primeiro dia de gravação, o meu núcleo era Raul Cortez, Glória Menezes, Ítalo Rossi. Por si só, essas três pessoas... E o Wolfe, né? Eu já estava em êxtase. E o Wolfe, né? E o Wolfe, se não me engano. Sim, mas dessas três pessoas já me deixaram em êxtase. O Wolfe, que foi um parceiro, fiz várias novelas com ele. Débora Falabella, que é uma grande atriz. Eu falei, gente, eu estou... Eu fui agraciada, né? E foi um prazer imenso trabalhar com essas pessoas. Eu lembro bem. Eu lembro bem. Eu tenho muitas saudades do Raul, muitas saudades do Ítalo. O Ítalo, assim, nós ficamos muito parceiros, desenvolvemos umas brincadeiras, porque era o mesmo núcleo, né? Raul Iden. Eu fiz duas novelas com o Raul. Eu fiz Terra Nossa, que eu fazia um par com ele no início da novela. Então, você acaba ficando amigo, sai do estúdio e vai para a sua vida. A Glória é uma dama, uma lady, uma pessoa iluminadíssima. Essas coisas... Então, as lindas e boas coisas que a profissão te dá, sabe? É garimpar essas pessoas maravilhosas. Levar para sempre, né? Carregar para sempre. Para sempre. Souvenírio. Você traz souvenírio? Não. Não. Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. E você... Não, não trago. E empresta coisa tua? Empresto? Com o maior prazer, se precisar, empresto. Deixa eu trago de volta. Depende. Depende da energia que eu sinto no final. Eu ia falar alguma coisa e te interrompi. Tem uma coisa? Não, tem uma coisa que eu sempre levei para cada personagem. Um perfume diferente. Ah, um perfume importante na composição? É, acho que sim. Por exemplo, Terra Nostra, quem me deu esse presente foi Marília Pera. Ela estava fazendo uma outra novela e eu estava comentando isso na maquiagem. Ela tinha ido lá visitar o elenco, não sei o quê. Aí, poucos dias depois, eu ainda nem tinha pensado nesse perfume para a Madame Janette. Ela chegou com uma água de rosas deliciosa, uma coisa de época, porque a água de rosas te remete à coisa de época mesmo. Então, eu tenho essa coisa assim de carinho. Que interessante. Diga uma coisa para mim. A mulher, Ângela, Ângela Regina Vieira, ela tem alguma restrição para a atriz? Ou teve e deixou de ter? Ou restrição que não tinha e passou a ter? Ou nunca teve restrição? Como é que é isso para você? Alguma coisa... E é claro, estou falando sempre de trabalho sério. E alguma coisa que você não faria? Olha, eu ainda não passei por essa situação, honestamente. Mas, imaginando assim... A restrição que eu tenho é a restrição que todos os meus colegas devem ter. As más personagens, mas isso aí eu acho que é geral. Não personagens más, más personagens. Personagens más deleite. Eu vou falar tudo isso também. A gente poder botar a nossa maldade ali para fora é boa, Beto. É um bom exercício. Mas, não, assim, não tem isso, não. Ângela, quantas vezes você já morreu? Eu já morri? É. Uma. Numa série na Netflix. foi logo depois da pandemia, uma série chamada Maldivas, direção do Zé Alvarenga. E eu morri nessa aí, mas eu não me lembro de ter morrido em outra, não. Acho que eu nunca morri. Gravar, gravar a morte faz pensar na finitude? Não, 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 não tenho isso. Não? Eu queria um tiro, foi uma coisa, né? Não, não tenho isso. Você gravaria num caixão? Claro. Já matou? Você já matei? É. Não que eu leve, acho que não. Tá. Na tua opinião, o que é mais importante para um artista, eu estou falando só do ator, tá? Um artista ter êxito, talento, vocação ou carisma? Eu acho que uma mistura desses três e ter a oportunidade de mostrar esses três. Nada? Nenhum deles tem um peso um pouco maior? Não, eu acho que é uma mistura. uma mistura que é uma mistura ideal, né? Tá. Por mais êxito que uma cor tenha no teatro, a televisão tem a característica de tirar do anonimato, tornar aquela pessoa popular, nem que seja por um período. Aqui algumas perguntas. Quando é que você se viu popular? Como é que você lidou com a popularidade? E se você passou por todas aquelas fases? Te conheço, não sei de onde, sendo aquela mulher na novela, assinou, deu autógrafo em nome de alguém, foi confundida já com alguém? Não, confundida com alguém eu nunca fui. Mas, por exemplo, eu já fui umas duas ou três vezes porque as pessoas não são obrigadas a ver televisão. e quem não mora no Rio de Janeiro, também, se a gente não vai na cidade deles e eles não vêm para ver teatro, também não tem obrigação de conhecer o ator. Mas eu já fui, acho que duas ou três vezes, uma pessoa perguntou, você é do jornalismo da Globo, né? Isso já aconteceu, duas ou três vezes. Qual foi a outra pergunta que você fez em relação a isso? em que momento você percebeu que se tinha que se tornou a população? E como é que é essa coisa, de repente, no Rio acontece menos porque o carioca está mais acostumado, mas só de ser olhada, entrar nos lugares e ser olhada, será que é, será que não é? Como é que é isso? Já, eu estou acostumada, né? Estou acostumada. E depois, eu nunca fiz o perfil da pessoa distante, assim, eu não sei, é normal, as pessoas... Você é acessível, você é acessível ao teu público? É claro que eu sou, porque isso é carinho, né? Quando uma pessoa vem te pedir um autógrafo ou vem te pedir para tirar uma foto, isso é um carinho. Então, na medida do possível, eu sou extremamente acessível, eu não tenho esse problema. Agora, eu nunca fui uma atriz, principalmente por ser mulher, porque os homens são mais assediados, as mulheres são mais atiradas. Mesmo quando eu era jovem, eu não tinha esse apelo de rasgar roupa. Isso acontece com outro segmento, um segmento mais da música, enfim, e mais com os homens do que com as mulheres. Eu nunca tive nenhuma que eu lembre nenhum approach inconveniente, sabe? e isso, quando vem te pedir um autógrafo, uma foto, é algum carinho, né? Tá, tá. Você já substituí no teatro? Já. Já substituí a Ana Lu Prestes. Durante uma temporada, ela fez, ela estreou um espetáculo, maravilhoso, por sinal, e na terceira semana ela descobriu uma hepatite que a privou dois meses de fazer o espetáculo e como na época o meu ex-marido fazia o espetáculo, perguntaram será que a Ângela faz? E eu fiz com o maior prazer e foi muito prazeroso e foi muito bom porque eu tive contato com Marieta, que eu nunca tinha contrassenado, com Mário Borges, que eu nunca tinha contrassenado, com Cidinha Milã, que já não está mais conosco, era um elenco primoroso e uma direção do Naum. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade, embora tenha sido numa situação não muito feliz. Então, no caso desse, por exemplo, nesse caso foi por um motivo de doença, mas às vezes a substituição que a pessoa assumiu do trabalho. Nesse caso, você buscou, tem as marcas, tudo bem, mas cada ator tem a sua assinatura, cada ator tem o seu jeito de fazer. você busca referência no que a Nalu estava fazendo ou você buscou o teu, a tua, você deu o teu toque? Olha, eu tinha visto o espetáculo apenas duas vezes, na estreia e uma outra vez na semana seguinte, como eu te disse, meu ex-marido fazia o espetáculo. Não deu tempo, eu fui, porque eu peguei o espetáculo em três dias. eles só não fizeram, antigamente a gente fazia de quarta a domingo, eles só não fizeram, aliás, já fiz de terça a domingo, a quarta-feira eu ensaiei segunda, terça, quarta e entrei na quinta. Então, a minha preocupação era saber o texto. E óbvio que eu fui entendendo à medida que eu fui decorando, eu fui entendendo as marcações, eu fui entendendo a personagem, mas ela veio vindo no decorrer da temporada que eu fiz, sabe? Eu não tive tempo de... Eu nem pude copiar na look, eu tinha visto duas vezes como espectadora mesmo, jamais imaginei que fosse fazer o espetáculo. Então, ela veio entrando em mim à medida que eu fui fazendo. E remake, você já fez algum? Não. Já fizeram... Agora, vamos inverter a pergunta, já foi substituída? Já. Já fizeram algum remake de novela que você fez? Ah, em novela? Não. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, a Ângela Vieira, quando foi substituída, teve ciúmes da personagem e num remake teria ciúmes? Não sei. No teatro, eu não tive ciúmes, não, porque eu estava tão envolvida, eu tive que sair e já era sabido que eu iria sair, depois a temporada se estendeu para fora do rio, eu não pude ir, porque eu já tinha outro trabalho acertado. Então, eu estava tão envolvida nisso, para mim, já tinha acabado, a minha cabeça já tinha acabado, para mim, aquela personagem, entendeu? Então, eu não tive ciúme, não, pelo contrário, eu fiquei bem disponível quando precisasse para qualquer dica ou ajuda ou alguma coisa assim. E no remake, no eventual remake, por exemplo, de fina estampa, alguém faria a Mirna e a Gisele? Você acha que teria ciúmes? Teria. É engraçado, o ator se apropria tanto da personagem que é engraçado. você começou na televisão fazendo humor. Aqui tem algumas perguntas que eu quero te fazer. Primeiro, você trabalhou com gênios do humor? Você trabalhou com Jô Soares? Você trabalhou com Agildo Ribeiro? Você trabalhou com Chico Anísio? Não sei se trabalhou com Renato. Não. Aliás, com Renato, eu fiz um programa, um apenas, que era uma espécie de um especial, não sei o que lá, eu gravei um quadro com os quatro intrapalhões, os quatro originais. Como que é, de repente, fazer escada para esses caras? Uma delícia, não é? Porque são ídolos, são gênios, não é? Uma delícia. A primeira vez que eu gravei com Chico, que me perdoem alguns atores, mas eu acho, para não ser indelicada, claro, eu acho que o Chico Anísio foi um dos melhores e maiores atores que nós tivemos. bem como Rubem Correia. Aliás, o brasileiro, ele tem um talento, sabe, incrível para a profissão, incrível, tanto os homens quanto as mulheres. Nós temos elencos e profissionais assim, de tirar o chapéu e reverenciar mesmo. Posso citar um que eu era fã? Sim. Paulo Gracindo. Ah, sim. Pois é, a gente está aqui falando, sabe, vários, as mulheres e os homens, o ator brasileiro tem uma qualidade excepcional, excepcional. Mas o que nós falávamos é sobre... Paulo, e como é trabalhar com esses gênios? Fazer escada com esses gênios? Ah, é um prazer, e uma honra você poder dividir um set ou um palco com essas pessoas, sem sombra de dúvida. E você aprende, se você for inteligente, olha e olha mesmo para aprender, porque eles são gênios. E fazer rir é mais difícil mesmo que fazer chorar? Não sei. Eu acho tudo difícil. Por que você acha de uma maneira geral os atores acham mais... Porque o pessoal tem falado que comédia é time, comédia é ritmo, comédia tem que ser feita a série, não pode ser feita na brincadeira. Ainda assim, com toda a dificuldade que é fazer comédia, o gênero é visto pela crítica como coisa menor. A que você atribui isso? Ou você não concorda com isso? Eu acho que isso já aconteceu. eu não sei se ainda acontece, sabe, Américo? Porque, por exemplo, nós temos atualmente, para falar atualmente, para não ir muito lá atrás, atores mais jovens que começaram em comédia na televisão e são ótimos atores, excelentes atores. Eu vou te dar Talita Caralta, Mariana Santos, para te dar duas mulheres que estrearam agora uma novela, porque está mais recente. Eu fiz uma novela com a Mariana, inclusive, ela era minha filha. São atrizes maravilhosas, porque eu penso, eu posso estar errada, a comédia, ela é uma escola brilhante. Você sabe a tese que o Jô tinha, não é? Sei. Eu concordo com ele. É, eu também, eu também. Então, o Chico Anísio era um gênio, o Chico era um gênio. Então, essas pessoas estão tendo agora, porque a televisão também, ela te rotula um pouco, como já falei lá atrás, eu sou a mulher elegante, a mulher bem-nascida, as personagens, para mim, são bem-nascidas, elegantes, etc. O rótulo é uma escalação mais fácil, eu não sei como, o que acontece. Mas, por exemplo, essas pessoas que vieram desses programas de humor, é muito legal você ver o outro lado. Você vai descobrir uma outra, uma outra coisa dentro daquela profissional, ou daquele profissional, entendeu? E posso estar errada, mas, normalmente, quem faz humor faz qualquer coisa. É o que o Jô achava, né? É o que o Jô achava. Pois é, pois é, é, exatamente. Exatamente. Agora, por que que os vilões são tão sedutores para o ator e para o público? O público não, não se identifica, gosta do vilão, né? Porque a maldade é sedutora, a maldade é sedutora, a conspiração é sedutora, né? E talvez, sei lá, não estou pensando nisso agora, mas talvez você... Ninguém sai por aí exercendo o seu lado mais escuro, né? E aí você bota os seus demônios ali naquela personagem. Talvez. Tem o detalhe também, Angela? Tem embasamento nenhum que eu estou falando, eu sou um machismo. Agora, tem o detalhe também, na dramaturgia, o vilão é que dá ação. É. Sem vilão, não tem história, né? É o vilão que faz a... Mas eu acho que é laicar, porque sem os mocinhos também não teria, né? Tem o que faz sofrer e o que sofre, né? É, exatamente. Tem sempre aquele julgamento final, né? Que o mal não compensa, às vezes compensa, porque dependendo da dramaturgia, compensa, mas dependendo da história, né? Mas, normalmente, é assim, o mal... Nessa pléiade, nessa pléiade de mulheres elegantes, muitas vilãs? Não. Não. Teve Madame Janete, que eu lembro que o Benedito falava, ela não é uma vilã. E o público nomeou como vilã. Ele falou, ela não é uma vilã. Ela tem motivos para fazer o que faz. E o passado dela não veio muito à tona, mas foi uma coisa para abastecer, me abastecer, como você... Às vezes, a gente sabe mais do que o público para se abastecer. Mas não tenho, não. Não tenho. Só tenho, acho que, Madame Janete, se não me engano. Eu acho que tem mais aqui. Eu tenho que ler aqui. Eu acho que tem mais aqui. Ah, grande vilã Janete. É. Guarda ela aí para mim. Guarda ela aí para mim. Eu vou te sugerir agora um bate-bola, tá? Uma fase de bate-bola. o bom do fracasso e o ruim do sucesso. O bom do fracasso? Não tem nada bom no fracasso. Desculpe. Não acho nada bom. Não, não acho. Não acho fracasso. ninguém quer fazer fracasso, então, não tem nada bom no fracasso. Ah, fica como espelhada disso. E o bom do sucesso é o fracasso. O ruim do sucesso? O ruim do sucesso? Ah, o ruim do sucesso é, de repente, ele subir a tua cabeça. A Angela Vieira gosta de se ver? Gosto. Você é generosa com você? Não. Você gosta de ver para se criticar? Não, eu gosto de ver porque eu quero saber como é que eu estou conduzindo aquilo, porque fazer uma coisa e ver o resultado é outra. Mas não para me criticar. Muitas vezes me critico, sim, porque quando eu acho que merece a crítica, critico, mas não para isso, só para ver como é que eu estou dentro da história, como é que eu estou conduzindo aquilo. Mas você vê evolução na tua atriz, não é? Eu acho que eu vejo evolução em mim, porque aí você é dona de um personagem, e se você está mudando na vida e se abastecendo de outras coisas e chegando em outros trilhos, eu acho que isso vai favorecer as personagens que, porventura, você vier a defender. Angela, você... Me quer entender? Deu, claro que deu. Evolução como pessoa evolui a atriz. Você decora com facilidade? Tem alguma técnica para decorar? Decoro, decoro com facilidade. Agora, eu te digo o seguinte, eu passei por uma experiência, agora eu tive Covid duas vezes, e eu fui gravar uma participação numa novela chamada Além da Ilusão, com direção do Luiz Henrique Rios, e eu comecei a ficar muito aflita, porque eu sempre decorei com muita facilidade, que isso até não era uma coisa muito boa para teatro, porque eu já ficava com aquilo de cor, aí já ia, sabe, achando gestos, eu não mastigava muito bem. Mas eu entrava no set e falava, gente, eu sabia a primeira frase, três frases, sabia a primeira, sabia a terceira, a do meio não me vinha. Comecei a ficar muito aflita com aquilo. Aí a preparadora de elenco, eu falei, Beta, eu estou... Ela falou, não se preocupe, todos que tiveram Covid estão com esse problema, que é a memória recente. Estão com essa coisa. E aí foi passando, eu fiz um outro trabalho que eu não tive essa questão, mas eu normalmente tenho uma ótima memória. Engraçado, você gosta da Covid, a minha mulher teve Covid duas vezes também e ela esquecia, quando ela ia falar, aquela flor que as mulheres gostam de receber, esqueceu o nome de rosa. Você vê que engraçado? É incrível, impressionante, impressionante. Mas eu ainda tenho essa sequelazinha, viu? Eu acho que isso vai demorar, vai ser um processo lento. Alguma novela que você... Bom, sem ser aquela que você se arrependeu de não ter aceitado, alguma novela lá de trás que você gostaria de ter feito e não fez? Eu vou te ser sincera, eu gostaria de ter feito todas as novelas do Manuel Carlos. Todas? Todas. Eu agora estou revendo uma na sessão da tarde, o texto do Maneco. Eu fiz duas novelas do Maneco. O texto do Maneco é maravilhoso e ele tem uma facilidade de transitar no universo feminino, nos vários canais do universo feminino, que é muito legal, sabe? e eu faria... Os personagens femininos dele são muito fortes. É, gostaria de ter feito todas as novelas dele. No teatro, Angela, quando sempre se busca levar uma emoção, levar uma reação ao público. Sim. É muito satisfatório quando a reação vem. Sim. Agora, e a reação surpresa? Ela é melhor? A reação inesperada? Não é melhor nem pior, ela só surpreende. E se for bom, se você lembrar que cada dia é um público diferente. Sim. Às vezes, a temperatura do espetáculo fica completamente diferente porque o público é diferente. Então, a gente vai... É quase um personagem a mais, não é? Sim, mas é mesmo. A gente vai aprendendo a temperatura do espetáculo com o público, né? Depois, a gente já sabe onde é tiro certo, a gente já sabe onde não será, não terá reação. E isso dá uma certa oscilação dependendo do público. Tem dias que eles estão mais distantes, mais tímidos, tem dias que eles estão mais empáticos, entendeu? Então, você vai sentindo essa temperatura. Mas isso é muito legal, é muito legal. E tem aquela coisa que a gente fala assim, gente, eles não estão afim, mas vamos ganhar eles na unha. Agora, independente disso, há uma característica comum em cada praça, não há? Em cada? Praça. São Paulo é diferente, o público é diferente do público do Rio. Claro, claro. Claro que há. Isso também é interessante, né? Porque nós somos enormes, nós somos um país enorme. Então, nós somos sotaques vários, temperaturas várias, informações várias. É muito... O Brasil é imenso. Informações distintas, né? Nossa, completamente. Cada público é um público bem distinto. Você falou no começo da nossa entrevista mais de uma vez na palavra. E eu te pergunto, pensamento ou a palavra? A palavra. A palavra? A palavra. Mesmo quando, às vezes, ela não expressa o real pensamento? Mesmo. Tá. Tá. você prefere o diretor mais rígido ou mais maleável? Amável? Eu acho que vou te dar uma resposta que não é... Mas é o que eu realmente penso. Eu gosto do diretor que gosta de ator. Tá. você respeita texto e respeita caco? Respeito texto e respeito caco, mas eu tenho uma certa parcimônia, porque colocar muito caco, você, às vezes, descaracteriza, esgarça o espetáculo e, às vezes, sem querer, sem a menor intenção, atrapalha o colega. Tá. Queria que, se você tivesse uma rápida reflexão, Angelano, muito comum, muito mais comum, a gente ver atores interpretando mulheres e mulheres interpretando mulheres que se passam por homens. Não é tão comum mulheres se passando por homens. Não é tão comum mulheres fazendo homens. Bete Coelho é um exemplo que ela faz bastante. Eu ia citar isso, a Bete fez. Então, mas é um caso que a gente lembra sempre. Ao que você atribui isso? Honestamente, não sei. Será que é um ranço do teatro grego que só me fazia? Teatro romano? Talvez, talvez. Eu pensei nisso, mas talvez, não sei. Nunca pensei nessa... É uma boa pergunta. Eu nunca pensei nisso. Mas talvez seja essa influência, mas já era para ter diluído aí na história, não é? Já era para ter sido deixado como uma lembrança remota. Não sei. E nem mulheres que se produzem, às vezes, porque, às vezes, eu acho que falta um pouco isso, não é? E agora vai ficar cada vez mais difícil do que a gente está vivendo, não é? Heterossexual, não vai poder fazer homossexual. E o teatro, o bom do teatro é que pode tudo, não é? É, o teatro pode tudo. Mas eu entendo essa coisa, sabe? Eu entendo porque foram anos e anos atrás da cortina. Então, eu entendo perfeitamente essa vontade esse direito de existir como a sociedade agora, de uma certa forma, aceita. É. O risco que a gente corre, alguém me falou isso, se não me engano foi o Cássio Escapim, não pode chegar num ponto em que um homossexual não possa fazer um heterossexual. É, claro que não. Então, tem que tomar esse cuidado, né? É, não, é, e isso eu acho que o contrário é que sempre foi bastante complicado, né? Então, eu acho que tem lugar para tudo, tem lugar para todos e eu acho que o importante realmente é as pessoas se sentirem aceitas e felizes com suas decisões, com suas opções, porque, na verdade, ninguém tem nada a ver com a vida do outro. Se o outro não interfere na sua vida de uma forma invasiva que você precise dizer basta, nada que o outro decidir a respeito de si próprio tem a ver com você, da sua conta. Entendeu? Concordo, concordo com você. Basicamente é o que eu acho. Você é uma atriz que faz tecnicamente ou você precisa da emoção? Você precisa se emocionar em cena? Ah, em algumas coisas eu preciso me emocionar, assim. Preciso me emocionar. E é uma coisa engraçada porque em teatro é verdadeiramente a emoção vem na hora certa. É muito louco isso, você falar estou condicionando essa cena, estou condicionada a me emocionar aqui, mas é verdade, é verdade. Todo dia eu já fiz espetáculo em que todo dia eu ficava com o olho marejado de verdade, me emocionava de verdade. Agora a gente está falando de emoção, para você, Ângela Vieira, qual é a emoção mais genuína? Ao receber um texto e se emocionar, ao fazer o texto do jeito que está falando que a emoção vem, ou ver uma cena não sua, mas uma cena qualquer que te leve à emoção, qual é a emoção que bate mais em você? é diferente, não é, Américo? Porque, por exemplo, se eu estou lendo um texto e me emociono, eu estou imaginando aquilo, como seria, quer dizer, certas palavras, certas frases, elas são diretas, mas você fica viajando o texto, você vai formando uma imagem, como você lê um livro. E se você está vendo um profissional defender um texto, ele também chega em você e te emociona. Então, são duas coisas diferentes. E o fazer. E o fazer, e o fazer, evidentemente. Às vezes, já aconteceu, com colegas, já aconteceu comigo também, de você ficar condicionado, você está ali, se a emoção não vem naquele momento, você finge, porque nós somos fingidores, você finge, você finge, procura fingir com a maior competência possível para que seja crível aquela cena, para que o público acredite que você realmente está emocionado. Mas, normalmente, eu acho que todos nós nos emocionamos, se a gente está ali dentro, mesmo que seja condicionamento, a gente se emociona. E olha, e não tem coisa melhor, coisa mais prazerosa, do que você olhar o teu colega e ele, eu falo, meu Deus, essa bola vem redonda para mim. Sabe, você vê, a emoção do colega é emocionante. Essa troca é o to play mesmo, né? E isso é... Isso é fantástico. E isso é comum entre todos vocês ter me dito a mesma coisa. O que eu ia te perguntar, Angela, é o que é mais difícil para você como público? E provavelmente você já deve ter visto as duas coisas. Um bom texto feito por atores não tão bons ou, de repente, por uma escalação equivocada ou um mau texto feito por grandes atores? O que é mais difícil de engolir? O primeiro. Um bom texto feito por atores que, por qualquer motivo, não dão conta do recado? É, porque o bom ator ele vai de uma... De alguma maneira você vai ficar presa nele. Tá. Talento, você fica preso. Entendeu? Mas o contrário... Tá. Não. Tá. Diferença para você entre fazer uma novela inteira, fazer uma novela que você faz uma participação especial, fazer uma série como você decide de que é todo episódio um elenco novo ou como uma grande família que tem um elenco montado e você vai lá dar um episódio. É diferente para o ator? É diferente. Mas eu acho que talvez eu possa... Não gosto de falar pela classe, pelos colegas, mas para mim... Eu quero falar por você. Por você. O que é prazeroso sempre e sempre será é a boa personagem. não importa o tamanho dela. Perfeito. Perfeito. Futuro da teledramaturgia, como é que você vê? Não sei. A telenovela está morrendo? Ela está passando por... Acho que não vai morrer, não. Acho que não vai morrer, não. Acho que isso se estende. Tem uma fatia enorme. Mas não sei. As novelas estão ficando diferentes, elas estão ficando mais clipadas, mais elencos grandes, cenas curtas, muito movimento em algumas muitas cores. É um novo formato que está aí. E essa coisa do... como se disse? Influenciador digital substituindo o ator? É, a presença... Delicado fala nisso? Não, não acho delicado, não. Eu só acho que para ser assim, bem... Eu acho que cada macaco tem que ficar no seu galho, né? Eu também acho. Então, eu não tenho preconceito, mas eu acho que cada profissão tem as pessoas que estudam, as pessoas que ralam para exercer essa profissão, independente de ser ator, qualquer profissão. Você investe para se tornar um profissional daquilo. Então, eu acho que isso há que ser respeitado. E tem que ser revisto, porque é uma coisa que tem crescido. Depende de número de seguidores, quando você é escalado para um trabalho de ator, enfim. Eu não gosto particularmente disso. É, é isso que eu estou te falando, né? Você está tirando um lugar de uma pessoa que estudou para fazer aquilo, ralou. Enfim. Angela, você me falou que são quase 50 anos de carreira, né? 43. 40, 43 anos. Foi 78? 45, 45. Não, nós estamos em 20... 23, 45. 45. Mas tudo bem. 45 anos de carreira entre cinema, teatro, entre televisão, teatro e cinema, provavelmente uma centena de personagens. Pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. O que essas 100 vidas acrescentaram à sua vida? você acha que você seria uma pessoa diferente e tivesse tido uma outra trajetória? Você fez desenho, você fez artes... Fiz comunicação visual e desenho estreal. Se você tivesse seguido, se a tua trajetória fosse nesta área e não de atriz, você teria uma evolução diferente? não posso imaginar, não posso me imaginar sem o pau. Não posso me imaginar. Embora o meu curso na universidade tenha sido muito importante na minha vida, a vivência do campus universitário foi muito importante. Ela se somou mesmo à minha vida. mas linkando com uma coisa que eu falei lá atrás, eu tive essa oportunidade de poder experimentar aonde realmente eu ia depositar o meu prazer. Então, o meu prazer está no pau. E essas vidas todas, vividas, acrescentaram o quê? Ah, me acrescentaram alegria, me acrescentaram perspicácia, me acrescentaram respeito ao outro, me acrescentaram aprender a ouvir, me acrescentaram muitas coisas e me acrescentaram grandes amigos. Teus grandes amigos são do meio? São. É, a maioria, né? Claro que tem fora, claro que tem amigos fora do meio, mas os maiores amigos... Não, eu tenho amigos fora do meio e amigos são os meus amigos mais antigos. Infelizmente, nós éramos um grupo de cinco, um homem e quatro mulheres que nos conhecemos desde os doze anos de idade no Colégio Pedro II. Perdemos uma amiga agora, seis meses atrás, desse grupo, mas eles são... Nós somos como se fôssemos irmãos, nós temos uma intimidade e um estar à vontade que eu não tenho com a grande maioria dos meus amigos. Essas pessoas são pessoas para o resto da minha vida, estão sendo, né? E grandes amigos na profissão também. Amizade é uma coisa gostosa, né? Sim, que eu respeito, que eu admiro, que eu me divirto, que eu me preocupo e a vida é assim, é feita desses momentos, dessas pessoas que te servam, né? Eu vou fazer a última pergunta, mas antes eu quero primeiro te lembrar do pedido que eu te fiz, segundo te agradecer imensamente a disponibilidade, a sensibilidade, a simpatia, a ter perdido esse tempo todo comigo. Eu faço sempre uma entrevista muito parecida, mas cada uma é única, porque cada um é único. Então eu aprendo muito com cada entrevista e aprendi muito com você. Eu queria encerrar perguntando, mas pedindo antes que você me desse a resposta com um olhar generoso. quem é a Ângela Vieira? Ângela Vieira é uma filha única, uma neta única por parte de pai, que tinha tudo para ser uma pessoa mimada, que não percebesse o outro, que tivesse uma vida muito menor do que a que teve. graças à educação que eu tive, Ângela Vieira se tornou uma pessoa alegre, uma pessoa que respeita e gosta imensamente dos amigos e que está sempre atenta, porque a generosidade é uma coisa, mas o abuso é outra. Então, da mesma forma que eu gosto de estar rindo, gosto de estar fazendo qualquer outra coisa com leveza, na hora que eu acho que as pessoas ou as situações passam dos seus limites, eu não tenho o menor problema em dizer, é só até aí. eu acho que isso evita muitas coisas ruins na nossa vida, saber dizer, é só até aí. É isso. De minha parte, eu posso dizer que sempre foi muito querida e a partir de agora ainda mais. Muito obrigado e um grande beijo para você. Obrigada, Américo, o papo foi uma delícia e eu espero poder ver dos meus colegas, porque eu sei que eu tenho muita coisa para ouvir das pessoas, eu gosto de ouvir, eu gosto de pessoas. Obrigada pelo convite. Já fiz mais de 130 e eu tenho orgulho, eu sempre gosto de comentar isso, comecei com a Dona Anissete Bruno e a Dona Anissete falou assim para mim, eu nunca vou esquecer disso na minha vida, está no ar, está gravado, a Américo vai dar sorte, sabe por quê? Porque eu sou pé quente, se começar comigo, vai dar sorte. Era uma pessoa única, única, com duas novelas, com ela. A família, o Paulão também era demais, né? Paulão, fiz par com ele. Muito, muito, muito contente, muito obrigado, Viangela, de verdade. Obrigada a você pelo convite. Um grande beijo. Beijo. e aí Se inscreva. 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 Se inscreva.